Que bom gosto hein rapá, muito bom, é o Rode TV mesmo? Pode crer, é o Rode TV, está no ar e vai mostrar pra você Qual a importância de montar, de checar, de passar, de deixar tudo afinado para entrar no ar Quando os caras chegam aqui para brilhar, mal sabem o que pode pegar Se não tivéssemos nós para chegar e deixar tudo aqui como agora está